Olá pessoal, como vocês estão? Espero que todos estejam bem, né? Já está escurecendo aqui, mas eu quero mostrar umas novidades. Bom, até mostrei algumas espatas, mas agora eu vou mostrar que vão florir. Pois pode ser que tem espata e acaba não vindo floração, né? E olha como já está adiantada essa orquídea aqui, olha só que belezura. É uma flor, mas já estou muito grata, né? Olha só, então quando eu abrir eu vou mostrar para vocês. Aí tem essa com botão, aí tem essa daqui, olha só. Que está rompendo a espata ainda, não dá para ver muito bem quantas flores vão vir aqui, né? Ó, que maravilha. Tem mais uma espata seca aqui, né? Mas não tem nada. É, e aqui, ó, pessoal, tem outra catleia. Olha só, é com as flores menores, né? E aqui parece que vai vir umas três florações, olha. Que maravilha, né? A gente que cultiva ver orquídeas ama ver botãozinhos, né? É, então está aqui, essa linda, são catleias, né? Tem muitas orquídeas vindo floração, né? É, eu acho que até mostrei elas com espata. Tem mais catleia com espata? Tem, mas, né, são só essas que já está vindo os botãozinhos e que em breve vão desabrochar. Se tudo isso, né, ocorrer bem, né? Pode ser que não abra, né? Pois existe os insetos, né? Que podem vir e comer, né? Isso é lamentável. Aconteceu isso com essa orquídea aqui, ó. É, pensa num desastre meu, né? Porque ela estava com espata, estava assim, tipo, tipo essa daqui, não, um pouco menos. Ó, tem até um bichinho aqui, ó. É uma formiga, né? Tudo bem. Formiga não faz nada de mal, né? Porém, já tem outros insetos, se você ver é preocupante. Aí, aí eu abri a espata, né, pra não perder os botão, né? Aí veio um bicho e comeu os botãozinhos. Pensa a tristeza, né? Mas, então, tome cuidado com os insetos. Outra coisa que pode ocorrer de você perder esses botão na sua orquídea, é você pegar e fazer uma mudança drástica, né, de lugar. Então, quando tiver, assim, quase abrindo, daí você pode tirar, claro, e levar lá pra sua sala, cozinha, quarta, onde você queira enfeitar, né? Mas, por enquanto, assim, saindo os botãozinhos, espera mais até ela quase abrir. E é bom retirar, né, do orquidário, né, caso você tenha no seu orquidário alguns insetos que amam flores, né? Eles comem as florzinhas, no caso, né, que são as tripes, né, e... Então, pode ocorrer. Outra coisa que faz você perder esses botão é chuva em excesso, né? Então, talvez você possa tirar, né, da chuva pra não perder a floração. E também, tirando, é possível que acabe abortando. Mas, se Deus quiser, tudo vai dar certo e em breve, em breve, vou estar mostrando essas flores desabrochadas, né? Pra vocês verem, né? E, ai, Cris, a minha orquídea, ela não floresce. O que eu posso fazer? Eu tenho um vídeo aqui no meu canal, que eu falo tudo sobre floração das orquídeas. Tenho certeza, eu, que se você assistir esse vídeo, você vai fazer a sua orquídea florescer. Então, vou deixar na descrição. Bom, então, temos um encontro marcado, né, quando elas florescer. E abrir a floração, caso esteja tudo certo, né? Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, deixe aquele joinha. E compartilhe esse vídeo, né? E beijinhos da Cris. Tchau! Tchau!